Voltamos agora com a candidata Lúcia Dalmas, PRTB de São Caetano do Sul. A candidata tem 30 segundos exatos para os cumprimentos iniciais. Uma boa noite, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui, de estar passando para vocês um pouco do nosso trabalho, do nosso plano de governo. Eu agradeço ao PMN, que está coligado conosco, agradeço ao André Stable, que é meu vice-prefeito, e agradeço também ao meu grupo de vereadores, que são pessoas novas, a primeira vez participando da política em São Caetano do Sul. Então, eu quero poder falar um pouco com vocês. Ok, tempo esgotado. Vamos para o primeiro tema. A candidata terá dois minutos para dissertar sobre finanças. Tempo. Bom, a finança em São Caetano está, a gente costuma dizer, está um descalabro, né? A falta de transparência no governo é nítida. Uma prefeitura que estabelece, que programa, a prefeitura que acaba programando, né, um orçamento para 2016 e chega em agosto de 2016, não consegue pagar nem a subvenção dos patrulheiros de Osmerim, significa que está desencontrada com os propósitos da administração. A falta de transparência em São Caetano vem devido, a gente tem percebido, assim, as denúncias que vêm acontecendo em jornais, né, sobre o superfaturamento de medicamentos, de alimentação, o superfaturamento, a questão também dos funcionários fantasmas. Então, a gente tem percebido que o primeiro impacto que nós temos que fazer em São Caetano é revisar todos os contratos da administração. Nós temos também que fazer uma auditoria na folha de pagamento dos funcionários. Uma outra proposta que nós temos também, eu estive em Brasília no ano passado, eu conheci a Controladoria Geral da União, trazer para São Caetano uma Controladoria Geral do município. O que nós vemos em São Caetano são sombras nos contratos, né, e nós temos percebido que a população tem ficado desgostosa com os trabalhos, com o trabalho que vem apresentando a administração municipal. E dentro disso, nós queremos trazer para São Caetano o portal da transparência realmente que ele venha a funcionar de maneira eficaz, coisa que não vem acontecendo no nosso município. Também um outro problema que eu estou tão perdida quanto a questão da mão. Me perdoa, gente. Eu quero... Eu falei tanto e acabei me perdendo na questão da mão. Vamos lá, depois a gente... Fique à vontade. Repito, o relógio está à sua frente, do lado esquerdo, na parte superior. Além disso, há um aviso manual feito aqui no estúdio. Fique à vontade. E a câmera que funciona é a câmera 1, sempre que está com a luz vermelha, acesa em cima. O próximo tema, fique à vontade, o próximo tema será cultura. Bom, a cultura em São Caetano, a gente percebe que ela tem até vindo caminhando de maneira bem agradável. Porém, nós temos que intervir dentro da administração nas questões dos teatros de São Caetano. Nós temos um teatro Paulo Machado, que foi inaugurado em 68 e, claro, sofreu algumas modificações, algumas reformas. Porém, até hoje, nós não temos questão da acessibilidade. E quando a gente propõe uma cidade para todos, uma cidade para as pessoas, a questão da acessibilidade torna-se muito forte. A reforma também na Fundação das Artes, que já formou muitos atores, muitas pessoas que hoje estão envolvidas em televisão. Hoje, a gente sabe que ela tem um trabalho eficaz, porém, ainda ela pode ser melhorada. Nós pensamos também que a cultura, ela não pode ser desassociada de nenhuma outra secretaria. Ela tem que estar interligada ali com a educação, com os esportes, tem que ter uma parceria muito unida, não pode ser desencontrada como ela é hoje. Trazer também os espaços culturais nas praças, nos clubes, que acabam ficando ociosos. Então, a gente precisa também resgatar essa cultura. Trazer não somente, a gente tem visto que em São Caetano a gente tem trazido muitos shows e é bem, na verdade, a gente precisa trazer mais do que isso. Trazer também teatros, mais para as crianças, para os adultos. A questão também da orquestra sinfônica, quando tem a apresentação, a gente percebe que acaba tendo poucas pessoas participando. E resgatar também as bandas e fanfarras que acabaram ficando meio que vilado, meio sucateadas. A gente precisa resgatar isso para o São Caetano. Vamos para o sorteio do próximo tema. A candidata terá também exatos dois minutos para emprego e renda. Tempo. Bom, com a crise que o país vem enfrentando, não seria diferente para São Caetano. O que a gente pensa em fazer para o município é trazer um banco de dados, de informações. Seria um cadastro entre o RH das empresas, com a necessidade, com o perfil das empresas, e um cadastro também das pessoas que estão desempregadas em São Caetano. E, através do CEP, você bate essa informação e você acaba propiciando para as pessoas uma oportunidade. São Caetano, ainda a gente tem um grande problema, a questão da tecnologia, que está ultrapassada. A gente fala que São Caetano é uma cidade de primeiro mundo, porém, ela está ultrapassada. Então, para isso também a gente precisa, de uma certa forma, melhorar isso para a gente poder fazer esse banco de dados. Uma outra questão também, não só ter os cursos, que a gente tem cursos que acabam sendo mais para senhoras, num fundo social, cursos que possam levar as pessoas para um campo profissional. Aproveitar mais também os nossos estudantes, que são da Faculdade Mauá de Tecnologia, também da FATEC, não desperdiçar esses talentos que são formados em São Caetano e acabam trabalhando fora do nosso município. Então, a questão do emprego e da renda, a gente acaba associando nesse sentido, aproveitar mais esses estudantes, aproveitar mais esses cursos, tornando-os mais profissionais, mais técnicos, e não somente um curso de lazer. A questão também da informática, que eu havia dito, cruzar os dados, que hoje a gente não tem um banco que leva um ao encontro do outro. O tempo ainda existia, um minuto agora, terminou. A contagem mesmo manual é regressiva. Vamos para mais um tema, a ser dissertado, saúde. Bom, a saúde em São Caetano, ela vem há 12 anos, sendo gerenciada por médicos, nossos ex-prefeitos, atual prefeito médico. Infelizmente, hoje a saúde, ela encontra-se na UTI, porque o que a gente escuta dos munícipes, a questão da falta de medicamentos, a questão da demora no atraso das consultas, nos exames. Volto a dizer, falta uma questão de... Falta uma questão da informática, da tecnologia em São Caetano, para que a gente possa ter os prontuários eletrônicos, para que a gente possa ter as consultas que sejam marcadas online, porque a gente percebe que as pessoas acabam indo para uma UBS, passam pelo médico e acabam não tendo a oportunidade de marcar na hora. Uma outra questão também que a gente tem que valorizar mais, ampliar mais, é a questão do programa de saúde da família, que essas pessoas, a gente percebe que são as pessoas que mais conhecem os bairros, que mais conhecem as residências, as pessoas que realmente moram em São Caetano. Elas sabem da necessidade de cada um. Então, esse programa, estando bem ativo, bem fortalecido, vai até facilitar a questão também das consultas que são marcadas em especialistas. Que hoje nós temos especialistas que acabam tendo uma procura, uma demanda muito grande, e no caso de uma hipertensão, acaba tendo a fila grande no cardiologista, quando é um simples caso de hipertensão. Enquanto que o médico do programa de família, ele poderia estar cuidando disso, ele poderia estar dando uma assistência, seria só uma troca de remédio, um acompanhamento. Então, a gente já eliminaria essas filas também. E uma outra questão também, dos exames que acabam não tendo, não sendo feito em São Caetano, por conta da demora. Ok, vamos para mais um tema. Agora, a candidata fala sobre transportes em dois minutos. Bom, São Caetano é uma cidade de 15 quilômetros quadrados, é uma cidade pequena. A questão das ruas, o viário da nossa cidade, são estreitos. A cidade também sofre com a verticalização desordenada, que foi feita em gestões passadas. E acaba o fluxo dos veículos, acabam sendo bem maiores. E a nível de transporte mesmo, eu acho que nós não podemos reclamar das condições. O que pega um pouco mais ali é o valor do transporte. Porém, os ônibus ainda têm uma certa qualificação e a gente percebe que eles são constantemente trocados. O que não pode acontecer é a questão do plano de mobilidade, que foi feito recentemente também, sem a participação da população, sem a participação das pessoas envolvidas em mobilidade. O plano veio praticamente pronto. Assim como na gestão passada também, houve um projeto de uma pessoa que não era de São Caetano, que dentro do projeto tinham os ônibus articulados, que acabaram também dificultando com a questão viária em São Caetano. Eles não tinham nem como fazer as curvas e tudo mais. Um outro problema que a gente percebe em São Caetano é a questão das carretas. Hoje nós temos empresas em centros residenciais que acabam dificultando os caminhões, acabam dificultando parada na porta das residências. É a questão também do motor ligado, a questão de chegar de madrugada. Então, isso também precisa ser estabelecido um horário para que acabe não prejudicando a população de São Caetano, como tem vindo acontecido. E talvez uma integração também junto com o sistema ferroviário, a passagem do município, junto com a passagem do trem também. Isso tem que ser feito um estudo junto com o pessoal do transporte. Vamos agora para o sexto tema para a candidata, que terá também dois minutos para dissertar sobre desenvolvimento social. Então, a gente percebe em São Caetano que, apesar de se dizer que é uma cidade de primeiro mundo, ainda nós temos a questão dos cortiços, que também tem as pessoas que necessitam de um apoio do serviço social. O que a gente percebe, assim, que o serviço acaba não dando um incentivo para que a pessoa saia, que não fique dependente desse serviço, não encontre uma porta de saída. E os critérios também que são avaliados para a distribuição dessa cesta básica, questão do leite também. Nós, eu ando muito pelas ruas, nesses três anos e meio, eu escuto muito a população, e a gente percebe que quem precisa realmente acaba ficando sem o benefício. A questão também dos programas que são feitos para jovens, também, são programas curtos, e que não trazem uma qualificação para que o jovem possa ter a oportunidade de evoluir, de sair da dependência de um programa simples como esse. A questão da Casa do Idoso, também, que foi uma proposta já em gestões passadas, e até hoje ela não saiu do papel. E que as pessoas necessitam de deixar o idoso com alguém, infelizmente, e acabam não tendo essa oportunidade. Então, isso também faz parte da nossa proposta de governo, a questão da Casa do Idoso, refazer esses programas, motivá-los a fim de que possa profissionalizar essas pessoas que estão envolvidas no programa, para que elas não fiquem independentes desse sistema. Uma outra questão também que a gente percebe na situação de São Caetano, a questão da desigualdade que vem acontecendo na questão da distribuição desse material. Me perdi, me perdoa. Pronto, agora o tempo esgotou-se. Vamos para o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo tema para a candidata de CETA. Terá também exatos dois minutos para o tema lazer. Tempo. Bom, as opções de lazer em São Caetano são mais os lazeres comunitários. São Caetano é uma cidade pequena, ela não tem muitas propostas diferenciadas para que um tipo de lazer muito diferenciado do que parques, a rua de lazer, que a rua de lazer terá que ser estendida para outros bairros que hoje nós temos somente em um bairro. Questão de levar cultura também para os parques, para as praças públicas também, que é uma maneira de você ter um lazer, porque o nosso lazer comunitário acaba acontecendo mais nos clubes, que funciona mais a questão do verão nas piscinas. Hoje nós temos, em 2010, foram municipalizados os clubes e hoje os clubes encontram-se sucateados. Então, nós precisamos, é claro, uma reforma nesses clubes para que possam receber as pessoas, que os clubes fiquem também disponíveis, assim como as quadras das escolas fiquem abertas, para que as pessoas possam fazer uso desses espaços também. São Caetano, nós temos uma cidade da criança, que é muito antiga, precisa ser modernizada. Também temos um pesqueiro na cidade, que muitas pessoas nem conhecem, mas temos o pesqueiro. E os parques. Então, nós temos também uma proposta de que não é muito claro a situação daquele espaço Matarazzo, se é contaminado ou não. Mas mesmo sendo contaminado, existe a possibilidade, como tem em São Paulo, da Praça Vitor Sivita, de fazer um, suspender, um tablado ali, para que possa usar aquele espaço também como uma área de lazer, um centro de convenções também que falta em São Caetano, que seria uma maneira também de trazer lazer, trazer recursos de economia para São Caetano, que infelizmente nós somos limitados. Oitavo e último tema para a candidata será planejamento urbano-tempo. Então, com a verticalização, não houve um planejamento na cidade. Nós, hoje, sofremos, os serviços são mal qualificados, tanto na saúde, questão de vaga nas escolas, hoje, por conta de não ter sido feito um planejamento urbano no município. Hoje, nós temos falta de vagas nas escolas. Eu sou da área da educação, nunca tivemos esse tipo de problema, principalmente na área do infantil. com a questão também da verticalização, as ruas, como eu já havia dito, são estreitas. A gente tem o problema de estacionamento, o sistema rotativo também, que não é 100%, também acaba sendo falho. O que a gente precisa para melhorar a nossa cidade? Primeiro, é uma revitalização nos bairros, nos bairros de comércio também. Abraçar o bairro da Fundação, que é um bairro também que está esquecido. O bairro Prosperidade, que só é lembrado na construção dos galpões, que isso é uma proposta nossa também durante esses quatro anos que não seja construído nenhum galpão ali. No bairro Cerâmica, também tem que fazer um estudo em questão desse crescimento desordenado também dos galpões. No planejamento urbano, também a questão do mobiliário, de questões de bancos, lixeiras, abrigos de ônibus, pontos de ônibus, que tem que ser todo revitalizado dentro das novas normas, que São Caetano está abandonado. A questão das calçadas também, que precisa ser feito um programa de calçada, unificar as calçadas em São Caetano, que hoje as calçadas, é um desafio você andar na calçada em São Caetano. e para facilitar também a questão da acessibilidade em São Caetano, se nós queremos uma cidade para as pessoas. De modo geral, seria isso a questão do planejamento urbano. Agora a candidata tem exatos 30 segundos para as suas despedidas. Bom, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui. A gente tem ouvido muito a população, eu já venho ouvindo há três anos e meio. E agora, no final desse mandato, a gente escuta muito que o pessoal lamenta muito e sente muita falta do ex-prefeito Tortorello, que ele era um educador. Então, eu como educadora, eu venho pedir o seu apoio, porque o educador não vê só o momento, só agora. O educador, ele vê o futuro, ele pensa no futuro. Então, eu peço o seu apoio, que você acredite na nossa proposta de trabalho. Nós voltamos em seguida com o candidato de Santo André, Ailton Lima, do SDD. Até já. E aí